Um shopping inteiro de novidades pra sua casa. Shopping Móveis Itatiba. Móveis direto da fábrica com design exclusivo, feito sob medida. Do clássico ao moderno. Do rústico ao sofisticado. Móveis para todos os ambientes da sua casa. Lojas especializadas em estofados, área gourmet e marcenaria. Móveis com madeira maciça e de reflorestamento. Várias lojas em um só lugar. Shopping Móveis Itatiba. Faça seu projeto com a gente. Móveis Itatiba.